Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o artista plástico José Carlos Monteiro e contador de histórias. Essas histórias que a gente conta aqui em minha cidade são histórias antigas que o povo contava. E elas sempre têm uma finalidade, que é de fazer com que as pessoas saibam que tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, ela tem um retorno. Então a gente deve sempre fazer coisas boas para que a gente não sofra na nossa vida. Porque às vezes a gente fica reclamando das coisas, mas quem causa os problemas para nós somos nós mesmos. Porque a gente faz coisas erradas, a gente fala as coisas sem pensar. E quando vem os problemas, a gente fica se lamentando. Às vezes está indo contra Deus, achando que é Deus que está causando aquele problema, é Deus que está julgando. Deus não julga ninguém. Quem faz as coisas para a gente é a gente mesmo. A gente não sabe se conduzir na nossa vida ainda. Então a gente faz coisas erradas. Então essas histórias contadas pelo povo antigo é para passar essas mensagens. Que não se deve fazer coisas erradas porque tem o próprio retorno. Nessa história que eu vou contar agora para vocês é a história de uma menina, de uma moça, uma mocinha nova e tal, que ela não tinha paradeiro nenhum. Ela vivia andando naquele tempo que as estradas eram de chão batido. Então tinha muita terra, no lugar do asfalto eram aquelas pedras de cristais, que o pessoal moía para que não fizesse barro nas estradas. Mas tinha poucos veículos, não havia indústria de automóveis ainda aqui no Brasil nem nada. Então é uma história bem antiga, da época da formação das povoações do Brasil. Então as estradas eram de chão e forrada de pedras de cristais, que era mais macia para o pessoal quebrar na marreta. E não deixar com que as estradas ficassem tão péssimas quando chovesse e tal. E essa menina, ela andava de vila em vila, de cidade em cidade, pequena cidade na época, povoações. E ela não tinha paradeiro, ela não conseguia ficar quieta num lugar só. Ela gostava de andar pelo mundo. E sempre pensando, ninguém sabe por que ela andava de cabeça abaixo, mas sempre de certo, talvez, pensando na vida que levava. Ninguém sabe de onde ela veio, de onde tinha vindo e nem para onde ela ia. E ela era uma menina pobre, uma mocinha pobre, que era vestido de chitão, colorido e de pé no chão. E ela andava de um lugar para outro. E daí conta-se que ela, certa vez, andando pelas estradas, já depois que tinha passado por uma pequena vila, uma pequena povoação, daí diz que ela já estava bem distante. Quando ela encontrou, ela viu na beirada da estrada, um par de sandálias de couro. E ela, com o pé todo dolorido, sangrando, de tanto andar por aquelas estradas, ou com o pé cansado. E ela ficou muito contente. Nessa hora, até abriu um sorriso no seu rosto. E ela foi contente, pegou aquela sandália. Era uma sandália também já bem gasta pelo tempo, pelo uso de seu dono. A sola já estava um pouco gasta. A correia da sandália também. E ela notou que a sandália era feita de couro, né? De couro cru. Mas que ainda dava, digamos assim, dava meia sola, né? Ajudava, ia poder descansar os pés dela, né? Daquelas pedras e tal. E ela pegou muito contente e as calçou. E continuou a sua jornada. Aí, depois de muito andar, ela passou por uma vila, ou cidade, uma cidadezinha pequena, né? Hoje poderia ser considerada uma vila. E disse que ela... que ela... passou por dentro dessa pequena cidade, dessa vila, e passou em frente uma loja, onde tinha uma vitrine, uma pequena vitrine, com várias sandálias, muito bonita, e... com enfeite e tal. E ela nunca tinha visto aquilo dali. Ela ficou tão admirada pela beleza daquela sandália que estava na vitrine, que ela... falou assim, ah, vou ficar olhando. a beleza daquela sandália que está na vitrine, a amostra ali, né? Ela sentou na beirada da calçada, ficou por horas a fios, olhando para aquele par de sandália que tanto lhe chamava atenção, né? e certamente a imaginar o quanto seria bom se ela conseguisse, se ela pudesse comprar aquele par de sandália. Só que todo mundo que passava reparava que naquela menina e até comentava, nossa, olha, a menina está admirada com aquele par de sandália. Se eu pudesse, se não fosse tão caro, a gente poderia comprar para ela. Todo mundo passava ali e ficava admirando. E também admirava a beleza daquela menina simples e pura de coração que estava a admirar aquele par de sandália, né? E com o passar das horas, ela nem percebeu, né? Mas o dono da loja também viu, pressentiu assim e viu que aquela menina lá de dentro da loja, ele notou que aquela menina fazia horas que estava admirando aquele par de sandália. E ele, muito bondoso de coração, disse que ele pensou assim, já sei o que eu vou fazer, eu vou perguntar para aquela menina qual dessa sandália ela está, que ela se interessou mais. E saiu da loja, foi até a menina e perguntou para ela, ô moço, você faz horas que está aí olhando a vitrine, me parece que você gostou de um par de sandálias, né? E qual dessa sandália te chamou mais atenção? Daí ela falou assim, ah, eu gostei muito daquela sandália ali. O dono falou assim, então eu espero um pouquinho, eu já volto. Ele foi, entrou na loja, abriu a vitrine, tirou aquele par de sandália e voltou e falou para a menina, para a moça, a mocinha, a partir desse momento esse par de sandália é seu, você gostou tanto dele, lhe deu tanto valor, que agora nesse momento é seu. A menina ficou toda sorridente, não sabia, começou a pular de alegria e tirou aquele par de sandálias antigo e jogou num canto lá da calçada. calçou aquela nova sandália e muito admirada, com muita alegria no rosto, ela agradeceu e saiu a caminhar pelas estradas, relembrando do momento que ela chegou e que viu aquele par de sandália lá na vitrine, sem saber que ainda ia acesseu aquele par de sandália. E ela continuou a sua jornada. Ela andou, andou, andou bastante, já bem distante daquela cidade, daquela vila, daquela povoação, a sandália começou de tanto andar por meio daquelas pedras do chão batido, começou a arrebentar, começou a arrebentar a correia, a sola, começou a sair pedaço da sola e daqui a pouco a sandália virou em frangalhos, como se diz. E ela acabou tendo que tirar aquele par de sandália, porque já não estava torcendo no seu pé, já estava dando problema para ela e ela teve que abandonar aquele par de sandálias. Muito triste, ela tirou o par de sandália e deixou num canto lá e relembrou no passado. E daí veio na mente dela que aquele par de sandálias já rústico, usado, surrado pelo tempo e pelo seu dono, era muito melhor do que aquela sandália nova que ela tinha ganho, que ela foi muito ambiciosa, né? mas aquele par de sandália que ela tinha antes era muito melhor do que esse novo que ela deu tanto valor e aquela outra que lhe serviu tanto ela desprezou num canto, né? Ela pensou em voltar para aquela cidade e resgatar, pegar aquela sandália velha que ela deixou e que agora tanto ia lhe fazer falta, né? Mas ela pensou também, ah, já estou muito distante para voltar e passar pela mesma, fazer a mesma trajetória que eu já fiz, percorrer a mesma distância porque aquela estrada foi muito dura com ela, né? Por causa dos cascalhos que tinha. E ela pegou e desistiu, né? E continua a sua jornada e agora descalça novamente porque ela pensou, caso eu volte, pode ser que alguém já tenha pego aquele par de sandálias que eu desprezei e já esteja usando no meu lugar. Então ela ficou aborrecida e continua a sua jornada. Então a mensagem é essa, não se deve, talvez, muitas vezes, nós não devemos trocar o certo pelo duvidoso, nem o antigo pelo novo. Essa é a mensagem, talvez, dessa história. Muito obrigado a todos. Se vocês gostaram da minha história, se inscrevam no meu canal no YouTube Arte Luizense. Sou José Carlos Monteiro, São Luís do Paiquinga, São Paulo, Brasil. Muito obrigado a todos.